Os ministros de Minas e Energia, Edson Lobão e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, apresentaram agora há pouco um plano de contingência que vai ser acionado toda vez que ocorrer um acidente de grandes proporções com vazamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. O plano define como vai ser a atuação de diversos órgãos do governo federal e estabelece sanções para os responsáveis pelos acidentes, que podem ser penalizados com multas de até 50 milhões de reais. O plano vai ser assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ricardo Carandina.